O som dos paredões Ela não é coxa de inoide Vem a coxa de inoide Goste de doido, ele aperta de via Não tem que ir no endoido, com tanta putaria Ela me leva pra cama, depois do sofá Aqui no Pestambai, vamos mudar de lugar Me leva pro banheiro, quando sai a ferrada Não tem que ir no endoido, com uma mulher complicada Olha, não tem, não tem, não tem que ir no endoido Com tanta putaria É sucesso, mano, deixa eu ver Com tanta putaria Não tem que ir no endoido, com tanta putaria Não tem que ir no endoido, com tanta putaria Não tem que ir no endoido, com tanta putaria A neguinha e a sabada me perturam É sucesso, mano Apesar de amalhação do meu senhor Para o furado que é ouvido Que desquenço, querido Ela me acolhada em doido, ela me aperta de via Ela me aperta de via Ela me acolhada em doido, ela me acolhada em doido Ela me aperta de via Não tem que ir no endoido, com tanta putaria Ela me acolhada em doido, ela me aperta de via Não tem que ir no endoido, ela me acolhada em doido Ela me aperta de via Não tem que ir no endoido, aquela machoce Oh, oh Ela me leva pra cama Depois do sofá Aqui não gosta, mas eu vou mudar de lugar Me leva pro banheiro, quando sai a ferrada Não tem que ir no endoido, com uma mulher complicada Olha, não tem, não tem que ir no endoido É o sucesso do abuchamento A lourinha é safada, me perturbando De vir, olha não, pequeno e doido É tanta putaria, pequeno e doido É tanta putaria, é tanta putaria E a neguinha é safada, me perturbando De vir, olha não, pequeno e doido É a bizarra, é a barra dessa do meu ser Bapura, bapura Tocaba zoando a pegada, meu badeiro, que é sucesso Vai Sim Ei, tá a bizarra, amor da bomba serena Para comigo assim Eu desovidei o meu carro, meu boteiro é safado A bota agora é fazendo amor humano Aí elas adoram, aí estão me chamando Querem fazer amor, lá no motel calando Que outros se vamos Vamos, vamos, lá no motel calando Lá no motel calando Lá no motel calando Se a moita se balançar, tem gente É brincando Vamos, vamos Lá no motel calando Vamos, vamos Lá no motel calando Vamos, vamos Lá no motel calando Se a moita se balançar, tem gente É brincando Passar no interior, eu vou pra mulherada Quero fazer amor, que tá uma caprichada Enquanto é bom dia, o lé do rado Eu vou observar, se tem alguém olhado, eu disse, pega minha camisa e porra um pão E não pegar mamão, escrigado com formigão, espelho mudado, cerveja gelada Só tem uma criolinha, para a manhã assistir Eu disse, vamos, vamos, lá no modo calado, vamos, vamos Essa aqui vai tocar no palha da Ouro Black Eu disse, vamos, vamos, lá no modo calado, vamos, vamos Se a moita se balançar, pai Só tu é bonita e cada rapariga marcando o presenso, tá vendo, tá vendo Eu disse, eu vim, tenho o meu carro, eu vou cá, só sai Agora, agora, é, tá vendo a dor do prato, aí elas agora, aí estão me chamando Quero fazer amor, lá no modo calado, eu disse, vamos, vamos, lá no modo calado, vamos, lá no modo calado, vamos Se a moita se balançar, derretendo, 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 Só tem uma tropia com uma cara disfarçada Eu disse vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Se a moita se balançar, tem gente brincando Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos 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 A Amazônia pega de um batelha que eu vim Alô, Lagoa Grande Alô, Santa Maria Eu tô chegando Eu passei a noite na vaga Quando eu chegar em casa Que diabo fica mulher Eu passei a noite na vaga Quando eu chegar em casa Que diabo fica mulher Eu passei a noite na vaga Quando eu chegar em casa Que diabo fica mulher Quando eu chegar em casa Eu tô lascado A roupa dela dá de barro A mulher escopinho A culpa não tá roubando Eu me pego A culpa não tá roubando A mulher escopinho Eu me pego A culpa não tá roubando Tu me conhece Eu bebo, eu bebo Eu bebo, eu bebo Ela correu a tarde em mim Eu subi numa estaca Quem tá aqui não tem medo Eu me pego A mulher escopinho Eu morreu a tarde Eu bebo, eu bebo A culpa não tá roubando Eu me pego A culpa não tá roubando A culpada no carro Eu passei a noite na rua bebendo velho Quando eu chego em casa e te abrigo a mulher Quando eu chego em casa e te abrigo a mulher Acabasou meu bandera que é sucesso Chama na morte Tá gostando, né? Eu pego a bobagem, eu pego a bobagem, a outra não agrega Eu passo no banicuém, eu pego a bobagem, eu pego a bobagem Eu passo no banicuém, eu pego a bobagem, eu pego a bobagem A outra não agrega, eu olho chego em casa e te abrigo a mulher A lorinha certinha eu vou deixando passar Quando chega a ver a varinha Sabe de nada do céu? Eu faço tudo no bariqueiro, faço tudo no bariqueiro Eu pego o apo baixo, a onda tão aberta Faz tudo no bariqueiro Eu pego o apo baixo, a onda tão aberta Faço tudo no bariqueiro Faço tudo no bariqueiro, faço tudo no bariqueiro Ocafura quer sucesso com a chora do Brasil Batura, Batura Quando eu chego no bar, eu desço logo uma cebinha O risco de chabó, é de curra, é de meio A novinha certinha, eu vou deixar passar E quando eu chego assim a parinha Só me lhe dá pra comigo assim, ó Eu faço urubarique, eu faço urubarique Eu pego uma fomagem, eu pego uma fomagem Eu faço urubarique, eu faço urubarique Eu pego uma fomagem, a onda não aguento Eu faço urubarique, eu faço urubarique Eu pego uma fomagem Só mulher bonita e caba, rapaz, ninguém marcando Pra acessar, ela joga cê sete e oito Tá chamei, porra, cê Acabas urubarique, sucesso Acabas urubarique, vai, vai E essa aqui vai tocar no painelão, petró O som dos talentos Perereca, suíça, casca de vinho, sem joga de vinho Perereca, suíça, casca de vinho Vai lá, mãe! Eu tô sem perereca, suíça, joga de vinho, sem joga de vinho Perereca, suíça, fora, balazaga, sucesso A porta pra mim que eu te mato Eu te mato, eu te dança, gatinho, dança Eu te amo, e o fogo tomava A porta pra mim que eu te mato Eu te mato, eu te mato, eu te mato Eu te deixo de amor E se o fogo tomava O meu bonde vai vazando E ninguém nunca tá limpo Se tu vacilo a comer Vai ganhar, mexe o tempo Tomando o reino do pão E também não tá silu Quando o chamego tocar Mata perereca, vida é triste E perereca, suíça, casca de vinho Se joga na vinho Perereca, suíça, casca de vinho Sinalha na pista de se pé Mata fula Eita, pisadinha, morra, avançada Rosca, chum, chum Deixa eu ver, pôr, senhora Mata fula Alô, Lagoa Grande Alô, Santa Maria Eu tô chegando Eu só bota pra mim que eu te mato, eu te mato, eu te mato Eu te mexo de amor, isso volta com um abraço A bota pra mim que eu te mato, eu te mato, eu te mato Eu te mexo de amor, isso volta com um abraço O meu bonde vai dar, ele nunca tá de novo Se tu vacina com ele, vai ganhar beijo no amor Jogando o reino no pão, ele também nunca se iluda Quando o chamego toca Mata, perebra, machuca, sucesso! Perereca, tu mato, se paja no pico, se paja no pico Perereca, sucesso, se paja no pico, se paja no pico As cana ficando se perebra, ué! Perereca, sucesso, se paja no pico, se paja no pico Perereca, sucesso, se paja no pico, se paja no pico Pode furar, pode furar, é! Paca maçona, pega não é na gata, é! E na vaquejada pro bar, do bar para o motel E na balada eu sou parrasco, na grama eu sou puel Escovei reladinha e o bucho é de vinho Galera, fica doida na balada do Raquel Essa vai tocar nos paredão do grito Pandei lavar meu carro, pego meu paredão Preparei meus cavalos, parto de Vilarazão Peguei a minha cela, pernei lá no bichicó Coloquei os cavalos lá em cima do rebote Acuprei as bebidas, convidei a mulherada Chegou fim de semana, eu vou partir pra vaquejada Eu da vaquejada pro bar, do bar para o motel E na balada eu sou parrasco, na grama eu sou cruel O uísque, red, bucho e o bucho cheio de dinheiro Galera, fica doida na balada do Raquel Eu da vaquejada pro bar, do bar para o motel E na balada eu sou parrasco, na grama eu sou cruel O uísque, red, bucho e o bucho cheio de dinheiro Galera, fica doida na balada do Raquel Mandei lá meu carro, reculei o paredão Reparei meus cavalos, parto de milanazão Peguei a minha cela, perreira, novo chicote Coloquei os cavalos lá em cima do retorno Fiquei com o bebida, corrida e a mulherada Chegou fim de semana, eu vou partir pra raquejada Eu tava queijada pro bar, o bar para o motel e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do raqueiro Eu tava queijada pro bar, o bar para o motel e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do raqueiro Não vou parar de beber, não vou deixar me papar É que minha família brinca nos amigos e brinca a mulher expulsiva em casa Onde sou eu filho seu irmão, eu fico em casa esquematizando Vovô no WhatsApp, convido as amigas, levado o baredão pra festa, foi lá E o chante é pra tocar Hoje na minha festa só vai ter a outra irá, pego muita cerveja e muita mulher do meu lado Hoje ninguém me segura e eu tô desmantelado Ô bebê, ô bebê Eu disse não vou parar de beber, não vou deixar de beber É que minha família brinca nos amigos e brinca a mulher expulsiva em casa Não vou parar de beber, não vou deixar de papar É que minha família brinca nos amigos e brinca a mulher expulsiva em casa Eu fiz de semana, eu fico em casa esquematizando, como vai ser a má Eu vou lomatizar, convido as amigas, levado o baredão pra festa, tá garoto O chante é pra tocar Hoje na minha festa só vai ter a outra irá, pego muita cerveja e muita mulher do meu lado Hoje ninguém me segura e eu tô desmantelado Eu disse não vou parar de beber, não vou deixar de papar É que minha família brinca nos amigos e brinca a mulher expulsiva em casa Não vou parar de beber, não vou deixar de papar É que minha família brinca nos amigos e brinca a mulher expulsiva em casa Aquele que convida o homem pra ir pra sua casa e aquela filha de olho na mulher dele Quando você vê um amigo desse, expulsiva em casa, meu filho Não dá certo não, o futuro é bem pouquinho É mais ou menos assim, ó Eu tenho um tal de um colega que mostra ser amigão Toda festa que eu faço, ele vem me dar a mão Uma cocina, cerveja, tira gosto de montão Eu já tô desconfiado com o coração na mão Tu gosta da sacanagem, né? Quando ele chega em casa, alegria de montão Quando o estaciona o carro, legal, logo o baredão O caminhão fica alegre, parecendo de goné É nó bebendo cerveja e ele de oi na mulher Ele de oi na mulher Ele de oi na mulher Nó bebendo cerveja e ele de oi na mulher Ele de ruim na mulher, ele de ruim na mulher Não bebendo cerveja e ele de ruim na mulher Tudo bosta da minha sacanagem Se você tiver amigas pode expulsar meu filho Quero que é alguma coisa Chama da pegada meu fadê Ba, si, ba, 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 ba Sucesso no, sucesso no, si, ba A brisadeira vai dançar no meu celular Essa aqui é a dança do bem, bó Eu tenho um palco e um colega que gosta sem alinhão Na festa que eu faço eu beijo e me dá a mão A dança e na cerveja que eu gosto de maldão Eu tô desconfiado com o coração da mão Quando ele chega em casa a alegria de maldão Com a distração no carro ligado no paredão Cabrinha fica alegre, parecendo de gore A dor bebe no cerveja e ele de ruim na mulher Eu tenho um palco e 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 um palco Sempre ele me convida pra tomar mancete Pra ele da sua casa e se você me é na minha Mulher fica agitada e eu não sei como é que é Só bebendo cerveja e ele me rui na mulher Ele me rui na mulher, ele me rui na mulher Só bebendo cerveja e ele me rui na mulher E se você tiver um amigo desse Dispulso ele de casa Ele me rui na mulher, ele me rui na mulher Só bebendo cerveja e ele me rui na mulher Ele me rui na mulher, ele me rui na mulher Só bebendo cerveja e ele me rui na mulher Eita, pisando e eu morava, você era Bata furando, bata furando, bata furando A minha maçona pegada e eu batendo que é sucesso Se... Vá, 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 vá Onde o sabor da água tá muito boa Tá tudo dominado, mulher, nada, nada demais Não pode ver o cara que fica correndo atrás Não pode ver o cara que fica correndo atrás Depois da meia-noite vamos fazer o sinistro Fazendo com o chamego o negócio Fica melhor, coxa com coxa, mijado com mijado A velha toma nova, já que estou real Olha o sinistro, olha o sinistro, o sinistro é bom demais Vamos fazer o sinistro, vamos ficar pra trás Olha o sinistro, olha o sinistro, olha o sinistro é bom demais E o rebolado da negra da gostosa Olha o sinistro, olha o sinistro, chama na bola Vamos fazer o sinistro, vamos ficar pra trás Olha o sinistro, olha o sinistro, olha o sinistro é o sinistro É sucesso do chamego, bota furando Cima! Tipo do piseiro, vai cantar, desce com a gente Bota furando Eu te sabote agora, tá muito boa Tá tudo novinado, mulher, nada, nada demais Amor de agora, é muito boa Tá tudo novinado, mulher, nada, nada demais Quando na meia-noite começa a pegar do povo Pode ver um cara que fica correndo atrás Quando na meia-noite começa a pegar do fogo Não pode ver um cara que fica correndo atrás Depois na meia-noite vamos fazer o sinistro Fazendo o coxamego, o negócio fica melhor Coxamego, 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 coxamego A velha com a manaua já gostou E é o meu voo Olha o sinistro, olha o sinistro, o sinistro é bom demais Vamos fazer o sinistro, chama aí Olha o sinistro, olha o sinistro, olha o sinistro E o rebolado da negra da gostosa Olha o sinistro, olha o sinistro, o sinistro é bom demais Vamos fazer o sinistro, vamos ficar pra trás Olha o sinistro, chama na bola, quer sucesso do chamego Toca mais um Toca mais um Pisarinha vai dançando, meu será? Tá na fé Tanto que arrasca o clube, uma graça É mais um sucesso do chamego É a pisarinha vai dançando, meu será? Tanto que arrasca o clube E aí Já saquei o rei do chamego Olha, peguei meu paredão, parada, arruma a rotina Fechei o frio, 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 frio Comer e mora na base, tem rio de gatinha Vem do meu volta, olha o sinistro, vai Vem do meu paredão, parada, arruma a rotina Fechei o frio, 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 frio Comer e mora na base, tem rio de gatinha Pedindo meu volta, o CD da minha vida Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto Eu boto, eu boto Eu boto, eu boto de mim, boto Deixa aqui eu boto, se o CD não parei não Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto Confunda não, que é o CD do paredão Vai derbalar Sim E daqui a pouco eu vou dar a pisaria Olha, peguei meu paredão, para, arrumar a rodinha Deixa o peito do teco, do teco, dele vinha Vamos ver, agora vai ter ruidinha minha Vem no meu banco pra amanhã, que é sucesso Cheguei meu paredão, para, arrumar a rodinha Deixa o peito do teco, do teco, dele vinha Agora eu vou botar bem devagarinho, olha gostosa, vai Eu posso, 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 eu Vai ficar acendendo, vou andar com a reina Vou andar com a reina Vou colocar mais ombro na casa que é sucesso Vai, vai Vou dar fuga Vou dar fuga Vai lá, pega aí, meu pai Vai lá, pega aí, meu pai Vou levar, pega aí, meu pai Vai ficar acendendo, vou andar com a reina Vou dar fuga Vou dar fuga Vai, vai Vou dar fuga E a Viva daqui a pouco eu vou dar pisadinha Eita menino Bacurando A Viva do Rosê Olha pra greveinha safada Margarita no forró Aqui com chamevinha pisadinha menalhó Aqui com chamevinha pisadinha menalhó Aqui com chamevinha pisadinha menalhó Coeira, subindo, o som roda a sério A galera lá vitando trem 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 Olha pra greveinha Olha pra greveinha A diferença A diferença tá no mar Chamevinha pisadinha vai tracar a diferença A diferença tá no mar Todo charrasco cumpre a putaria Começa a diferença A diferença tá no mar Choro pra greveinha pisadinha vai tracar a diferença A diferença Bota furando que é sucesso Uh! Ah! Era o solzinho aqui, era o solzinho profissional Eita menino O que é mais um que é sucesso Vai! Ai, ai, ô nega morra do carai Ai, ai, ô nega morra do carai Eu disse ai, ô nega morra do carai Do jeito que ela vai dançar ainda vai matar papai A ação dos paredões Simba! É a pisadinha vai dançando, meu senhora! Olha comigo! Olha que eu descobri a nega na balada onde eu moro Vai se adora, vai se adora A nega é se suba, lá dá nada Que é safadinha Mexe maninha, mexe maninha Olha que eu descobri a nega na balada onde eu moro Vai se adora, vai se adora A nega é se suba, lá dá nada A nega sobe A nega desce, desce Igualzinho a dançando a periquete A nega sensual A nega taradinha E vai ficando igual a dançando a ladinha Eu digo some Eu digo desce, desce Igualzinho a dançando a periquete A nega sensual A nega taradinha E vai ficando igual a dançando a ladinha Eu disse ai, ô nega morra do carai Ai, ai, ô nega porra do caralho Eu disse, ai, ai, ô nega porra do caralho Do jeito que ela balança ainda vai matar papai Eu disse, ai, ai, ô nega porra do caralho Ai, ai, ô nega porra do caralho Eu disse, ai, ai, ô nega porra Do jeito que ela balança Rasga, eu me vou É chamei com você Bota furando, bota furando assim Olha que eu descobri a nega na balada onde eu moro Mas se adora, mas se adora A nega se suor, a danada, a safadinha Mexe, maninha, mexe, maninha Olha que eu descobri a nega na balada onde eu moro Mas se adora, mas se adora A nega se suor, a danada, a safadinha A nega sobe, a nega desce, desce Igualzinho a dança da periquete A nega se suor, a nega taradinha E vai ficando igual a dança da periquete A nega sobe, sobe, sobe ordinaria A nega se suor, a nega taradinha E vai ficando igual a dança da periquete Eu digo, ai, ô nega porra do caralho Ai, ai, ô nega porra do caralho Eu disse, ai, ô nega porra do caralho E do jeito que ela balança ainda vai matar papai Eu disse, ai, ô nega porra do caralho Ai, ai, ô nega porra do caralho Eu digo, ai, ô nega porra do caralho Eu digo, ai, ô nega porra do caralho Eu digo, ai, ô nega porra do caralho Para baixo, assim, ó Para meu batete Olha, tu fica me julgando Dizendo que eu sou safado No mão aberto, vem um rabo de saia Que do meu lado Vou descontar, roubando coisa Que tu não sabe Espero que você Não dê o perpaco Se vem na contramão E vem na colisão Ai, eu pego mesmo Eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei Eu fiz amor gostoso E tom, 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 tom Amor bem gostoso Eu fiz amor Eu fiz amor Amor Se... Bom Alô, lá, quebra na cara Para no bigacinho Eu diz, olha, tu fica me julgando Dizemos que eu sou safado Eu não aberto, vem um rabo de saia Que do meu lado Vou descontar, roubando coisa Que tu não sabe Espero que você Não dê o perpaco Se vem na contramão E vem na colisão Ai, eu pego mesmo Eu sou mais cachorro do que imagina Eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei Eu disse, fiz amor gostoso E tom, 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 tom Amor bem gostoso Eu fiz amor Eu fiz amor Eu fiz amor 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 me gostoso Eu fiz amor Eu fiz amor Amor bem gostoso e fiz a mão Fiz a mão, a mão Sim Eu me vou A curaria é sucesso, paixão do Brasil E aí, Dó Quando o casco cruz É chamei por você Bota na chuva, né? Pega na minha matéria Bota a aliança no bolso Que vamos gastar dinheiro Eu tô sozinha Bota a aliança no bolso Que vamos rasgar dinheiro Pega na minha matéria Eu sou o que? Eita, pisadinha, boda, boboçarela Comigo ganho Eu disse, essa vai especialmente A ganha comprometido Que pra sair na barra Só sai rádio escondido E quando eu era moço Eu não podia gastar Agora que eu tenho Eu quero aproveitar E pra mulher zangada O presente é um comando Não deixo o ar de casa Nem abandonar a romã Eu tô pagando mesmo Eu tô pagando tudo Quem casa apaixonada E na rua vagabundo E bota a aliança no bolso E bota a aliança no bolso Que vamos rasgar dinheiro Eu tô solteiro Bota a aliança no bolso Que vamos gastar dinheiro Quero ouvir Eu tô solteiro Eu tô solteiro E bota a aliança no bolso Que vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro Bota a aliança no bolso Gastar negócio é dançar Bebê amar Eu tô solteiro E pra sair na barra Só sai as escondido E quando era grosso Eu não podia gastar Agora que eu tenho Eu quero aproveitar E pra mulher zangada O presente é um comando Não deixo o ar de casa Nem abandonar a romã Eu tô pagando um mês Eu tô gastando tudo Em casa apaixonada E na rua vagabundo Vai dançar Bebê amar Chomega assim E bota a aliança no bolso Que vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro E bota a aliança no bolso Que vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro E bota a aliança no bolso Que vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro Bota a aliança no bolso Negócio é cavar por Bateja na mão Chama de amor Amizade é avaliação De meu cara Negra Bota curando Bota curando Seu doido Cama zoando A pegada Pra bater Sim Cima Queima da noite Queima da noite Ele não trata ela bem Nunca lhe deu uma dor Ele leva pro cinema E deixa faltar amor Chegou de Ricardo Onde é carinho de tesão O que que ele é? É boi É boi É bragrr Ele não chama ela de linda Nunca leva mais jantar Eu perguntei o seu dia E nem como ele está Chegou o chameleão E deu carinho de tesão O que que ele é? É boi Bota na boca É boi É boi É boi Bota furando Que é sucesso E ao vivo Eita Pisadinha do Cicê Ele não chama ela de linda Nunca lhe deu uma dor Que leva pro cinema E deixa botar amor Que com o Ricardo E deu carinho E deu paixão O que que ele é? É boi É boi É boi É boi Ele não chama ela de linda Nunca leva pra jantar Eu perguntei o seu dia E nem como ela está Chegou o Ricardo E deu carinho de tesão O que que ele é? É boi 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 Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E penso no hackeiro apaixonado, penso no hackeiro que só vive embriagado Penso no hackeiro capiado, e deixou a mulher por a vida de gado Pra o hackeiro cima Mandei no maricopado pra segurar em bela Pra trazer comigo, comigo não tem viver Batizar o coroa aqui demais Ele transferiu pra minha conta em Dubai O milhão tá bom demais Pra gastar em um dia, aqui em Dubai Um dia, aqui em Dubai O milhão tá bom demais O milhão tá bom demais Pra gastar em um dia, aqui em Dubai O milhão tá bom demais Pra gastar em um dia, aqui em Dubai Pra gastar em um dia, aqui em Dubai Eu digo, pera, ganha em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Pera, ganha em Dubai Gastando o emprego da empresa do meu pai Eu disse, pera, ganha em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Pera, ganha em Dubai Bota a foda que é sucesso, quando eu não é cada ré Dá, ganha em Dubai Alô com' milhão Alô com milhão Quero ouvir Malá comari, no Maricopa, no Cassino, lá em Vieira Fede com 100 mil, comendo um balde de Sena Deu um WhatsApp, o coroa pedi mais E ele transferiu pra minha conta em Dubai O milho tá bom, mamãe, vai! Pra gastar um dia, aqui em Dubai O milho tá bom, mamãe, tá bom Pra gastar um dia, aqui em Dubai O milho tá bom demais, o milho tá bom demais Pra gastar um dia, aqui em Dubai O milho tá bom demais Olha essa bebê, babá, chama de sucesso que eu vi Eu digo, pera, reina, pega, pera, reina, vai! Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Olha aqui, gastando o dinheiro da empresa do meu pai Pera, reina, zega, pera, reina, vai! Olha, sucesso, coaxão, eu vou na cara, velho! Vai! Tocando o meu paradinho Leozinho Pocada, Bruno, Ramon É meu padrão Isaías, tá bem vendo? É, toda bacana, graças a mais aí, vai toda a sua turma Toca mais uma na vida Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha, forró, aqui só presta mais um dia Tama e receio um dia Se não, não tem valor Forró, aqui só presta mais um dia Se não, não tem valor E meu amigo, tocador de estilo de caro E o bó dessa festa, seu de maneira gochichado E o bó dessa festa, seu de maneira gochichado Gochichudo ou rir E quem ama é quem não quer Quem aqui não gosta Quem não acha bom A moçada do sereno Toda gente ligava E a menina chama E a moçada do sereno Toda gente ligava A menina chama Chama pra comer batom É pra comer batom É pra comer batom As meninas Aqui é só, toca do balde, eu me lembro, eu vou aqui Pra comer batom As meninas estão chamando É pra comer batom E as meninas estão chamando É pra comer batom É pra comer batom Ó, tá mais ouro no reino reche Você vai chamar na porta Você nunca me amou Só me quer pra aquela hora Me quer gravar um pouco Que vai embora Você nunca me amou Só mexendo uma brava aqui Vai lá, você nunca me amou Só me quer pra aquela hora Me quer gravar um pouco Que vai embora Você nunca me amou Vai lá, me pega Vucu, 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 vucu Que vai embora Vucu, vucu, você chega sem demora Passa a pele e vai embora Sai sem eu perceber E me deixando sem prazer E me deixando sem prazer É vucu, 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 vucu Que não tem nada Me quer gravar um pouco Vucu, 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 vucu Que vai embora Vucu, 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 vucu Só mexendo uma brava aqui Eu disse Vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu Mais um, mais um, mais um Vucu, 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 vucu Ô aviãozinho tá na de pra balançar Balaçado, balança, mas não cai Ele pode parar Vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu Só do mesmo que tá aqui na frente da cabra, velho Eu só vi um zinho, 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 zinho Javi, zinho, 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 baravaque Baravaque, baravaque Chama na bola que é sucesso Meu bolso tem dinheiro Tem meu carro, gasolina Pra sempre se ficar esquerdo Pra esquerda feminina Quando eu chego numa festa Eu gasto de vida só Eu também não fico em casa Eu quero é dançar porra Já que tá cheio de mulher E doido é quem fica só Eu disse, tem mulher nori morena Tem mulher grande e pequena Mulher do rumo e primário Do dorminho de violão Tem mulher das pernas Graça, pedido é coração Eu quero ver seu rebola Vai descendo até o chão Eu disse, agora mexe, mexe Vai mexendo até o chão Agora desce, desce, desce Vai desce, desce Vai aqui ao vivo Agora mexe, mexe, mexe Vai mexendo até o chão Agora desce, desce, desce Vai desce, vai até o chão E mulher que tem Muda grande Deixa os caba doidão Eu me sinto O meu bolso tem O meu carro, gasolina Pra se investigar Esqueiro Pra esquina feminina Quando eu chego numa festa Eu gosto de ficar só Eu também não vim de casa Eu quero é dançar porró E aqui tá cheio de mulher E doido é quem fica só Tem mulher longa e morena Tem mulher grande e pequena Mulher do corpo empinado Do corpinho de violão Tem mulher nas pernas grossas Me tiro a corte da zona Quero ver seu rebolado Vai descendo até o chão Agora mexe, mexe, mexe Vai mexendo até o chão Agora desce, desce, desce Vai descendo até o chão Agora mexe, mexe, mexe Vai mexendo É sucesso do chameco da exubus O ponto com O meu gravar só gravando tudo Mulher que tem Muda grande Deixa os caba doidão Chão! Ah! Uh! Sim! O meu gravar só Não pega, não mata, não quer o bicho Chão!